Música O secretário municipal de saúde esteve na Câmara de Vereadores de Santa Maria e divulgou aos parlamentares informações atualizadas sobre os casos de toxoplasmose na cidade. A divulgação ocorreu em reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Esteve hoje na nossa comissão a fim de tratar um assunto extremamente relevante para a sociedade de Santa Maria que é a toxoplasmose. Nós sabemos que no ano passado nós enfrentamos um surto de toxoplasmose onde foi envolvida várias esferas, a municipal, a estadual e a federal e ele veio trazer os dados atuais de como anda essa situação em Santa Maria. Segundo o secretário, os cuidados com o consumo de água e hortaliças devem permanecer. Ele apresentou aos vereadores dados da incidência da toxoplasmose segmentados por bairros da cidade. A região mais atingida foi o bairro Pinheiro Machado, com 123 casos confirmados, seguido do bairro Tancredo Neves, com 121 pessoas com a doença. Até novembro do ano passado, mais de 900 pessoas foram diagnosticadas com a enfermidade. A nossa indicação aqui em Santa Maria da Secretaria de Saúde é continue cuidando da água. Ferva a água, quem tem filtro, filtre a água, porque a gente não pode relaxar. Os números hoje da toxoplasmose, eles estão no nível que não se considera surto. A gente está no nível endemia, que é o normal do Brasil inteiro, do mundo todo. Nós temos um aumento dos casos em relação ao que tinha antes do surto. Mas isso, eu acredito, se deve ao fato de que antes do surto a gente considerava, a gente era muito relaxado no Brasil inteiro, somos assim, relaxados contra a toxoplasmose, por ser uma doença muito comum. Então, não se notificavam os casos. Hoje, depois de um surto, todo mundo está em alerta. O médico da unidade está em alerta, o médico do PA, o médico do hospital particular, todo mundo está em alerta para qualquer sintoma que pareça tóxico e é feita a notificação. Então, os laboratórios, a gente continua tendo análise criteriosa nos melhores laboratórios do país, que é o laboratório da Universidade Estadual do Paraná, lá em Londrina. Nós temos o apoio do laboratório daqui, da UFSM também. Então, todos os cuidados dos agentes públicos, eles continuam ocorrendo. E todos os cuidados da população também devem ainda continuar, até que haja uma manifestação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde quanto a esses cuidados. Fazem parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, os vereadores Deile Silva, que é a presidente, Wanderlei Araújo, vice-presidente, Alexandre Vargas, André Agni Domingues, Leopoldo Oxulac, o alemão do gás, Luciano Guerra e Valdir Oliveira.